Um, dois, três, quatro Eu ouvi uma vez Um, dois, três e Que onde houver Um, dois, três e Toda Terra SPD Um, dois, três, quatro Interlúdio Piano Três e quatro Eu ouvi Entra a bateria Um, dois, três, quatro Que onde houver Três e quatro Toda Terra Bateria Muda o groove Tum, 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 pá Tum, pá Outra vez Toda Terra Tum, 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 pá Pá Um, dois, três e Sai bateria Se liga a bateria Tum, tum, tata Tum, tata Um, dois, três e Tambores Tum, tum, pá Tum, tum, pá Muda o groove Estamos juntando Outra vez Estamos juntando Três e Quatro Outra vez Bobo reto A caixa continua Um, dois, um, dois, três e Outra vez Crescente Um, dois, um, dois, três e Muda o groove Aleluia Três e Quatro Tum, 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 tam Repete aleluia Três e quatro Acentua na caixa Crescente Três e quatro Toda a terra Se liga na convenção Sai bateria, ministração Um, dois, três, quatro Tambores Volta a bateria Continua a ministração Agora crescente Um, dois Um, dois, três e Estamos juntando Um, dois Um, dois, três, quatro Outra vez Aleluia Só voz e piano Três e quatro Terceiro grau menor Quarto grau maior Quarto grau maior Quarto grau maior Quarto grau Quarto grau Quinto grau Segundo grau menor Segundo grau menor Outra vez Aleluia Desdobrar Um, dois, três e quatro Três e quatro Repete aleluia Dobre o bolo Crescente Três e quatro A banda continuando em cima Solo de guitarra Solo de guitarra Um, dois, três e quatro Continua o solo Agora a banda vai sair Só que diminuindo o volume Administração livre Repetindo os arrojas Um, dois, três, quatro Saiu Volta a bateria Sexto grau menor Quinto grau maior Pra finalizar Diminuindo o volume Três, quatro Saiu Três, quatro 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 Três, quatro